Fiz este vídeo para te mostrar uma coisa que eu acho incrível Eu estou a testar o P20 Pro E descobri uma coisa do P20 Pro que quero partilhar contigo Estou a fazer um vídeo que vou publicar em breve Eu gosto muito da Huawei e gosto muito deste equipamento Mas há duas coisas em que a Huawei está a ficar para trás em relação à concorrência É a estabilização de vídeo a 4K Incrível um equipamento que custa entre 800 e 900€ Não tem estabilização de vídeo Outra coisa é o reconhecimento facial Eu já andava desconfiado deste reconhecimento facial Mas então descobri uma coisa Repara nisto Tenho aqui 3 smartphones comigo Samsung S9 Plus Xiaomi Redmi Note 5 E o Huawei P20 Pro Eu já andava desconfiado deste reconhecimento facial Porque eu tenho os óculos colocados E muito facilmente o P20 Pro desbloqueia Desbloqueou Enquanto que a maioria dos smartphones tem alguma dificuldade em desbloquear com os óculos de sol O S9 Plus não desbloqueia O Xiaomi Redmi Note 5 devido em quanto desbloqueia com os óculos de sol Nem em todas as condições Desbloqueou com os óculos de sol Mas o comportamento do desbloqueamento do P20 Pro fez-me pensar E fiquei com uma teoria que quis pôr à prova Repara nisto Tenho aqui uma foto minha no computador E agora repara O S9 Plus Podem esquecer Nunca vai desbloquear com uma foto Este telemóvel custa Mais de 800€ Não vai desbloquear com uma foto Era incrível Um telemóvel de mais de 800€ Ter um desbloqueio facial Tão mau Então vamos experimentar O Redmi Note 5 Pro Nada Podem esquecer Não vão conseguir desbloqueá-lo com uma fotografia Pode haver outras maneiras de conseguir desbloqueá-lo Mas com uma fotografia não é nada fácil E agora o P20 Pro Desbloqueou Incrível O P20 Pro Um telemóvel que pode custar 900€ Desbloqueia-se com uma foto Incrível Ou seja Um smartphone de 200€ Tem melhor Desbloqueio facial Do que um smartphone De 800€ 900€ Não funciona com todas as fotos Mas funciona com muitas fotos E é muito fácil É incrivelmente fácil Enganar este smartphone Repara É fácil Desbloqueado outra vez Consigo desbloqueá-lo com uma fotografia Principalmente com esta Quase sempre Para não haver dúvidas Desbloqueado Por exemplo Se eu tapar a boca Ele não consegue desbloquear com a minha cara Não consegue Se eu destapar a boca Vai desbloquear Desbloqueado Para mim é incrível Para mim é incrível Com um telemóvel Para dar de forma segura A tua informação pessoal Desativa o reconhecimento facial Do P20 Pro Porque é uma bosta A tua namorada Vai pegar uma foto tua Vai conseguir desbloquear o teu telemóvel E vai descobrir Vai descobrir a festa surpresa Que estás a preparar para ela Já tentei várias coisas Já voltei a tentar Registrar a minha cara novamente O problema persiste Partilha este vídeo Diz o que achas Ali embaixo nos comentários Se tens um P20 Pro Testa Diz-me qual foi o teu resultado Ajuda-me a perceber Se estou a fazer alguma coisa de errado Ou se é mesmo assim Ou o que me parece que é Porque até à data Ainda não vi ninguém descobrir isto Se calhar as pessoas já desistiram De tentar enganar o reconhecimento Facial Num smartphone que custa 800 euros Se calhar pensam que é impossível Enganar um smartphone Deste valor com um truque tão básico Isto não quer dizer que o P20 Pro Não é uma boa compra Muito pelo contrário Eu por exemplo Isto não é um fator decisivo O único desbloqueio facial Que eu utilizei até hoje Foi o do OnePlus 5T De resto sempre o sensor De impressões digitais Se és novo aqui Subscreve o canal Partilha Até porque muito muito em breve Vou trazer uma surpresa Para os inscritos no canal E obrigado Samuel Por me permitiste estar este monstro Com três olhos Vou deixar o link do canal do Samuel Lá em baixo na descrição Obrigado Grande abraço Próximo Because of this wouldis Um abraço Is lu I Eu The